Opa, boa noite! Boa noite, galera! Chegamos aí no momento que todos esperavam, né? Que era o momento aí da música ao vivo aqui na nossa maratona, né? E ninguém melhor para fazer isso do que o nosso professor Rafael Moral, professor da Maynuf University de Estatística, né? Ele vai poder se apresentar aí humildemente e falar um pouco mais, né? E vamos estar aqui junto também com uma das grandes referências em R no Brasil aí, Mestre Atos Damiani, tá? Da Curso R, né? Eles que já trouxeram aí Deep Learning para o R, né? Por meio aí do pacote... Rapaz, agora me fugiu. É o R Torte, lembrei. Beleza, show de bola! Então, vou chamar aqui primeiramente o professor Rafael Moral. Opa, seja muito bem-vindo, professor Rafael. Tudo jóia? Boa noite! Maravilha! A gente que já recebeu o professor aqui para fazer também uma paródia sensacional aqui. E uma falando também sobre ciência de dados. Foi bastante informativo, muito legal. E fechou aí com chave de ouro. Só ficou uma parte ruim que eu cantei, né? Mas fora isso... Fora isso, deu tudo certo, né? Mas uma eu não cantei, então deu tudo certo. Já estava ótimo. Então, beleza. E agora vou chamar então o Mestre Atos Damiani. Esse cara fera aí. Maravilha! E ele vai falar aqui com a gente logo depois sobre como colocar aí um blog com R usando o distil aí no GitHub em segundos, né? Então, galera, fera demais. Então, seja muito bem-vindo aí, Mestre Atos. Está fechado aí o microfone, cara? Espera aí. Ah, já desmutei, já. Passeada. Tiagão, muito obrigado. Mais um prazer. Mais uma vez aqui, né? Opa, verdade. É ele que já veio aqui apresentar o R-Tort pra gente. Sensacional também. Muito bom. Você já foi duas, né? Já está pedindo música, né? Já. Então, já. Aí. Agora é a terceira, pô. Então, agora melhorou. Agora foi por isso que eu chamei. Então, vamos lá. Foi por isso que eu chamei o professor Rafael aqui, né? Porque o Mestre Atos veio aqui pela terceira vez, então tinha que pedir música, né? E tem que ser música de estatística, né? Tem que ser qualificada. Então, só pelo professor Rafael, que tem esse talento, então, por gentileza, Mestre, então, como é que aconteceu aqui, né? Eu conversei com o professor Rafael Moral, aí ele falou, não, beleza, faz uma enquete lá, né? Ele tem trocentas músicas de paródias, né? De estatística. Pô, muito legal, né? Que dá pra aprender brincando, né? Os vídeos são muito legais. Ele é um exímio músico. E também edita os vídeos muito bem. Então, fica um vídeo muito foda. Muito legal mesmo. E aí, a gente fez essa enquete, houve dois ganhadores, né? Com a mesma frequência, né? Olha só, a probabilidade de acontecer isso. Uma música atrás de voz e a outra, em intervalo de confiança, ganhando aí com a mesma frequência. Olha só a probabilidade disso, cara. Tem que fazer uma música pra isso agora também. Aí... Sensacional. Então, mestre, fica à vontade aí. Vamos dar uma palhinha pra gente aí, por favor. Primeiro, humildemente, você apresenta aí pra gente. Fica à vontade. E vamos, então, tocar essa... Primeiro intervalo de confiança, então. Fechar com o Tideverse, então. Vamos lá, então. Obrigado, Tiago. Prazer estar aqui, mais uma vez. Então, logo... Essa é a segunda, então, logo na terceira, eu peço uma música, então. Isso, é isso aí. E o Rafael vai ter que fazer... Oi? O mestre Atos vai ter que fazer no pacote dele de música lá do... Que ele fez agora. É melhor deixar pra quem sabe. Audio Torte, né? Agora ele vai ter que botar em música agora também. Vai ter que fazer com inteligência artificial essa música. Ixi, Maria. Pra muita gente ainda não. Boa. Tá bom. Olha aí, o Bruno César perguntou. Desculpe, que história é essa de músicas de estatística? Você vai conhecer agora. Vou procurar aqui direto no YouTube, que o Professor Famoso é fácil de achar aqui. Calma aí. Pois é, Bruno. Eu tava dando... Comecei a dar aula online, né? Como todo mundo tá dando aula online no semestre passado. Então, eu fiz um vídeo em que eu tava explicando o conceito de probabilidade, pra ser mais rápido. Um vídeo resumo. Aí eu vi que tava muito maçante, tava meio chato o vídeo. Eu falei, e se eu musicasse isso, né? Daí eu perguntei pra um aluno. Falei, viu, que música que vocês estão escutando, que tá na moda aí? Ele falou, ah, tem aquela Billie Eilish, que tá tocando aquela bad guy, né? Aí eu fui escutar a música. Eu falei, ah, até que a batida é legal. Aí eu fiz uma paródia sobre probabilidade em cima dessa. E o negócio acabou saindo fora de... Desculpa. Comecei a filmar, daí eu acabei colocando meus... Eu tenho dois coelhos. Aí botou o coelhinho, né? É, coloquei os coelhos tocando flato no meio da música. O negócio fugiu de proporção. Era um domingo que eu não tinha nada pra fazer. Então, eu acabei filmando tudo isso, botei no vídeo. O pessoal gostou. Daí eu acabei fazendo uma série. Aí ficou legal, porque agora a universidade meio que encomendou cinco vídeos, né? Então, eu já fiz três. É sério, falta um... Tem um pesquisador doutorado lá, o Estevam, que tá me auxiliando com as edições. Então... Maneiro. Boa. Sensacional. Então, mandei aí o link pra galera. Quem quiser ver aí, mas vai ouvir ao vivo aqui, hein? Vamos lá. Olha só, maratona com música ao vivo, hein? Essa aí, eu quero ver alguém fazer, hein? É, rapaz. Por isso que eu tive que fazer palestra ontem. Porque o Caxia, amigo, foi embora, né? Caxia. Tive que pagar milhões aí pra receber esses palestrantes aí. Aí, tive que fazer palestra ontem. Foi o que vocês tiveram ontem. É o que tinha pra ontem. Beleza, então. Manda aí, mestre. Fica à vontade. Dessa vez, eu prometo não cantar. É, tranquilo. Pode cantar. É bom que quando canta. Que legal. Não, eu tava falando aqui pro professor Rafael, aqui nos bastidores, né? Que eu não consigo mais cantar as músicas originais, né? Porque eu ouço a música e começo a cantar a paródia, cara. Eu falei, a paródia virou a original pra mim agora. Assim que é bom. Então tá, isso aqui, essa música eu chamo de Interval de Confiança. É uma paródia de uma banda de heavy metal que chama Ghost. E a música original chama Square Hammer. Então essa é sobre intervalo de confiança pra média. Então vamos lá. Intervales for Population mean You find a T To compute the CI You have to declare Your confidence level So you gotta expire The D quantile And a standard error But the A is large You can use the Z-star That's 196 For the 95 Person CI The chart is 4 and S And check your favorite table To find the T To compute the CI But be very careful But be very careful With the interpretation You're confident You're confident When you know the CI When you know the CI You have to declare Your confidence level So you gotta expire The T quantile And a standard error But be very careful But when it is large But when it is large You can use the Z-score That's 196 For the 95 That's the CI That's the CI That's the CI And the CI I'm going to create a music aí o Bruno César porque eu não tive professores assim muito bom sensacional imagina a gente aprendendo na escola com música que maneiro muito foda parabéns genial demais bom então como não podia faltar em homenagem ao grande Mestre Harvey Wicker eu marquei ele na publicação mas infelizmente ele não respondeu ele me escreveu um e-mail Tiago mentira, sério? é verdade que maneiro caralho, que foda você vê como o cara é fã eu já tirei screenshot da curtida no Twitter guardei que maneiro imagina um belo dia você abre a caixa de e-mail tá lá o e-mail do rádio caralho, que onda essa música do Tideverse é essa que meio que cresceu rápido porque eu soltei eu soltei em comunidades de data science no Facebook no Reddit e no Twitter e teve algumas pessoas dos Estados Unidos que tem vários seguidores que compartilharam então essa cresceu legal por causa disso porque outras pessoas compartilharam muito bom acho que é porque o Marcel falou professor Tiago você não é headbang balançar os cabelos então eu até tento mas eles não balançam não cara no passado eles balançavam boa sensacional então agora vamos ouvir aí Tideverse ao som de Rafael Moral quem sabe faz ao vivo a gente tem que dar uma paradinha pra lembrar a letra mas tudo bem pô eu imagino nossa senhora até cantar é difícil cara imagina lembrar a letra Jesus Cristo o cara é um gênio mesmo às vezes eu volto pra letra original vamos lá essa aqui é o Melo do Tideverse essa aqui eu tava pensando em que música que eu pegaria pra tocar o Tideverse daí eu pensei na do Coldplay que é Paradise que fala Paradise e eu troquei pra Tide, Tide, Tideverse muito bom vamos lá When she was just a girl She the cat that would purr She started to write some code She went down a tidy road What was the Tide, Tide, Tideverse Tide, Tide, Tideverse Tide, Tide, Tideverse A Tuesday And every spread of occurs When she was just a girl found some data sets found some data sets in the dirt So she'd clean it with Tideverse and wrangle it with deploy First she'd filter and arrange it then group by and summarize pipe it into ggplot She would model She would model and transform and visualize All she needs to do is knit her markdown pipe down Tide, Tide, Tideverse Tidy verse, tidy, tidy, tidy verse, tidy, tidy verse, oh, 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 oh Eita, travou. Tidy, 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 Tidy. Tidy, 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 Tidy. Tidy, 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 Tidy. Tidy, 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 Tidy. Tidy, 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 Tidy. Sensacional, cara. Parabéns pelo teu trabalho. Eu espero que o curso R se unha com o pessoal da R Global, do R Studio, para te contratar também. Aparecer nos eventos do Global R Studio vai ser muito foda. Fazer o social. Vamos fazer uma campanha para o mestre Rafael Moral tocar no R Studio Global. Vai ser massa demais. Show de bola. Parabéns pelo teu trabalho, cara. Sensacional. E não só como um professor muito bom e um exímio músico. Levando isso de uma forma divertida. Eu lembro que quando eu estudei para concurso, tinha um professor, Renato Porpino. Ele transformava todo o português em música. E eu era muito ruim de português. E isso me ajudou muito a aprender. Porque música... Ele mesmo falava que fica muitos anos na tua cabeça. Fica muito mais... Prolonga de uma forma muito mais eficiente ali na tua memória. Por que motivo eu não sei. Mas fica ali na sua memória muito mais tempo. Tanto que a gente lembra de vestibular e tudo mais. Que nem cantava e musiquinha. Enfim. Então, acho que realmente é um trabalho incrível. Parabéns. Sensacional, cara. Deve receber um prêmio aí. Sensacional mesmo. Muito bom. Parabéns. Vocês podem nunca mais mexer com estatística na vida. Mas vocês vão sempre lembrar do louco que cantou sobre probabilidade. É verdade. Mas fica muito bom, cara. Que o conceito passe e passe de uma forma muito leve. Muito maneiro mesmo. Eu não tenho essa habilidade. Gostaria, mas não tem esse dom, não. É legal ouvir, Thiago. Acho que o feedback mais legal que a gente recebe é quando... Tive alguns alunos que falaram assim. Olha, eu detesto disciplinas numéricas, matemática, estatística. Entrei no seu módulo com medo, confesso. Mas depois, agora eu estou tranquilo. Isso que realmente recompensa a gente. Porque é tentar quebrar essa barreira, né? Isso aí é imprecificável, né? Com certeza. Muito legal, cara. Show de bola. Maravilha, então. Então, fica à vontade aí também para assistir o show aqui do Mestre Atos. Agora ele vai entrar no palco aí também. E está faltando a música do Distil, né? Pois é. Boa. Na verdade, podia... Dando uma dica aí, de repente, né? Unir o... Porque tem vários, né? Tem vários pacotes que botam o blog no ar, né? Aí você pode fazer uma paródia aí sobre Blog Down, Distil, enfim. Todos os pacotes aí que dá para subir no blog. Acho que vai ficar foda demais. O Atos prepara uma animação para colocar de fundo, a gente faz uma música. Ah, é. Faça um GG Animate no máximo, aí fica legal. Cara, na verdade, ele vai subir o blog já com o teu portfólio musical, né? Cara, dá para embedar YouTube. Eu sei que tem clipe já. É, está ligado. Tem clipe dessa música. Tem aquele Slick R também que vai passando os banners, né? É Slick? Tem, tem. Acho que é isso, Slick R. Acho que é isso. Já tinha chegado para mim o clipe dessa música. Eu assisti o clipe direto. Agora é uma versão acústica ao vivo. Ah, é, rapaz. Esse negócio aqui... Essa maratona é... É bom demais. É foda, rapaz. Boa. Sensacional. Então, cara, obrigado mais uma vez, professor Rafael. Fica à vontade aí também para assistir a live aí do Mestre Atos, né? Ele vai entrar em palco aí. Então, galera, vamos receber aqui, então, o grande Mestre Atos, cofundador aí do SR, um dos maiores cursos de R do Brasil, né? São parceiros nossos lá da Comunidade Estatística também. Todos os alunos nossos têm desconto lá com eles. E vão subir aí um blog com um R agora de estilo aí em GitHub, um minuto. Vamos ver aí. Bora. É boa. Deixa eu já colocar a minha telinha. Ó, pessoal. Agora ficou pequeno para mim, cara. Manter o carisma, manter o entretenimento aqui. Vai ser tipo... Sai um som desse. Se agora eu vou ter que mostrar a R aqui, não sei, né? Pode ser que caia um pouco o carisma do rolê aqui, hein? Que legal. Olha aí, ó. Deixa eu dar um share screen aqui. É... Estamos aí. R não cai não, rapaz. Ó, que legal, Rafael. Até aproveitando toda a temática aqui, ó. Hoje a gente vai falar de blog, né? Fazer um blogzinho. E aí a primeira coisa que eu vou falar para vocês é para a gente dar aquela motivada para o pessoal ficar com vontade de aprender a fazer o passo a passo aqui. E aí eu já vou até começar a mostrar. Eu tenho aqui vários exemplos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Tem um monte mais aqui. Tem até o blog que eu fiz. É... Que são exemplos dos blogs que a gente vai montar hoje. E um deles, até se o Rafael quiser comentar aqui, é o blog do Instituto Hamilton, que é lá da Universidade de Maynoth, onde o professor Rafael trabalha, né? Ele está até aí, está na Irlanda agora, certo? Isso. Que horas são agora aí? 10h25. Opa. Tá. Tá tardão lá. E aí esse blog, esse site aqui deles, ó. A gente tem que clicar no blogzinho aqui, que mapeia, tem informações sobre o monitoramento da Covid e os estudos saem de um instituto cheio de gente fera que faz análise com credibilidade. E cada post aqui são descobertas ou achados do dia a dia da equipe que eles colocam de uma maneira muito bonita e fácil de acessar, né? Então, aqui ó, um postzinho, dois postzinhos. Aqui ó, um ggplot face, se te dá pra ver aqui. Um leaflet. Então, aqui eles colocam os achados deles no dia a dia, né? É agradável de se ver. Se você clicar aqui em um, vamos ver. Vou clicar no que saiu dia 24 de novembro. E os posts aqui também são tudo muito bem formatados, apesar de serem feitos por estatísticos e analistas. Essa que é a mensagem, tá? Aliás, o Thiago... Essa informação a priori aí foi... É, mas isso acho que é central aqui, ó. A venda não é fazer blog bonito. A venda é... O Thiago trouxe um cara que não manja pulhufas de aplicação web, de web design, de HTML, CSS, JavaScript. Não. A mensagem vai ser um analista aqui, mortal, filho de Deus, que só sabe fazer R, vai apertar uma sequência de passos que vai sair um negócio já bonito que todo mundo... Até você, analista, que nunca achou que ia fazer um site, vai conseguir fazer. Tá? Então, por exemplo, o que a gente tá vendo aqui... Né? Esse artigo escrito... Aqui, ó. A Bruna aqui. Andrew. A Claire. Eles escreveram em um arquivo de R, um script de R Markdown, onde os analistas têm familiaridade. Escreveram, apertaram lá um botão, o Ctrl Shift K, mágico, e saiu... Um blog que é bem agradável e organizado de ver, né? E dá pra você deixar o quão sofisticado você queira. Inclusive, tem uma parte aqui... Tá meio cinzinha. Mas ele já solta... Ele... O Distil, ele já tem uma pegada acadêmica de querer compartilhar e citar, né? Então, aqui também já tem automático umas coisas de citação. Como que eu cito esse artigo, algumas coisas que eles... Né? Algumas outras informações de citação. Então, esse documento aqui, por mais que vocês vejam e pareçam muito trabalhoso ter feito, assim, a cara, né? A formatação. Na verdade, o único trabalho pesado aqui foi o trabalho dos pesquisadores, porque a cara já tava dada. Tá? O formato e tudo mais. Tudo bem? Então, é isso que a gente vai aprender a fazer hoje, ó. O blogzinho aqui, que daqui a pouco eu vou passar até um link pro... Deixa eu passar o link aqui pro... Passa aqui no private, por gentileza, que eu mando pra galera aqui. Tá. Vou... Deixa eu só achar o private, que eu sou meio... Zé, que foi. É só destacando também que a Bruna Wanderwald é uma monstra também, não é? Ela é referência. Também tá lá na Irlanda. A Irlanda tá chupinhando todo mundo do Brasil, hein? Olha lá. É. Tá todo mundo lá, né? Tá roubando o nosso talento isso aí. Tá roubando. É... Bom. Bacana. Então, esse aqui é um grande exemplo de um blog de... Com bastante credibilidade que foi feito, né? Os próprios pesquisadores se sentiram à vontade em fazer um blog e ficou muito legal. Aí, essa aqui também, essa cara... Uma... Não sei se é uma desvantagem ou uma vantagem, não sei. É... A carinha é bem parecida da Distil, né? Ela é padronizada. Assim, você pode mudar a cor, pode mudar a letra e tal. Mas ela tem uma carinha parecida dentre quem usa... Né? Os blogs que usam Distil. Então, aqui eu trouxe mais um exemplo de um blog do José Jesus, que também é da comunidade de R. Também falou em R e poste igreja ou jurimetria. É ele que a gente lembra. E, ó... Mesma coisa. Um blog aqui, um blog aqui, um blog aqui. Né? Tudo bonito. E... E a graça é que, por trás disso, vai ter uma rima que dá, que eu vou mostrar daqui a pouco. Boa. Da Beatriz também. E tava na música, né? Tava na música aí do Toy Diverse no finalzinho lá. Muito bom. Sim. É... Aqui tem a da Beatriz, que ela também... Ela manja um pouquinho mais de deixar as coisas bonitas. A Beatriz Mills também. Outra pessoa chave aí da comunidade. Top. Né? Olha só que legal. E você consegue, às vezes, ir até além, né? Além do blog, você consegue deixar isso como se fosse um site mesmo. Ó, dá pra embedar clipes de música aqui, por exemplo. Dá pra, né, fazer o seu portfólio de uma maneira incrível. Ó... Esse aqui é o último nível de estilo, tá? Esse aqui da Bia. Ela realmente manja muito. Então, é... Né, ó... Aqui tá até... Nem parece mais um blog post isso aqui. Isso aqui já é um site mesmo. É o... É o... É a feita dela, né? E a feita do currículo dela é muito foda, né? Também. Sim, é. É, isso aqui... Isso aqui é como um currículo, assim... Se eu tivesse na posição de contratação e recebesse um currículo desse... Nem lia, na verdade. Eu só sei que tá fera já. Tá bom. É... Então, é bem legal pra... Se você quiser fazer portfólio, fica muito organizado, né? Imagina... Eu fiz uma análise X, fiz uma análise Y, fiz outra análise. Você vai organizando seu portfólio e não perde. Fica pra todo mundo assistir, pra todo mundo ler, né? É muito rico essas ferramentas. Aqui também da ABJ, que é a Associação Brasileira de Geometria do Julião. Também. É... Tá na comunidade da Curso R. É um cara fora da curva. É o Hadley Wick é brasileiro, né? É o Hadley Wick é brasileiro. Porra. Exatamente. Ó, a mesma coisa, tá vendo? Ele disponibiliza as análises que ele faz num blog post de estilo. Ele foi até legal aqui que ele colocou um link fácil pro GitHub, que eu vou falar também daqui a pouco. O GitHub vai ser central aqui no nosso deploy, tá? Até adianto, assim, essa live tem um pré-requisito de saber o que é o GitHub, tá? Se você não sabe ainda, você precisa correr atrás dessa ferramenta, que eu acho que ela é mais importante até do que é o Python. Então, corram atrás de saber o que é o GitHub. Beleza. Mas o que eu quero mostrar aqui, ó, é eu fazer só o paralelinho. Tem o... Opa, deixa eu voltar aqui. Vai ter esse blog post aqui. Aí vocês vão ver que esse material aqui escrito, cheio de coisa, na verdade ele é, né, pra gente, a gente só vai precisar mexer num troço que é essa cara aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo até achar o post pra ficar bem paralelo, ó. Recuperação judicial e manutenção de empregos, o dia 12 de março. Então, a gente vem aqui, dia 12 de março, ó, março aqui, ó. Aqui. Tá, aqui tá dia 9, demorou 3 dias pra dar e deploy, acontece. E aí, ó, tem um RMD. RMD, a gente vai abrir no R também daqui a pouco. Mas assim, a gente escreve aqui texto, texto, texto. Ou seja, tudo que a gente quer fazer vai renderizar e ele vai soltar isso aqui pra gente. Tá? Deixa eu ver se até tem uma parte de código aqui, ó. Esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui tem... Nossa! Aqui, ó. Foi colocado o gráfico aqui. Tá? Então, você consegue, no R, fazer isso aqui acontecer. Tudo bem? Boa. Bom, essa é a motivação. Que a gente vai criar aqui um blogzinho. E pra fazer... Tá mais que motivado. Né? Ah, esse aqui também é o blog RStudio AI Blog. Então, o blog de inteligência artificial da RStudio, eles também fizeram usando o Distil pra R Markdown. Tá bom? O próprio site do Distil, também isso aqui é importante pra quem quiser acessar, é feito em Distil. E essa live, eu fiz um Distil pra falar como que faz Distil também. Ó, e é verdade, eu preparei esses dois blogs aqui, esse blogzinho, hoje. Tá bom? Peguei a tarde pra fazer. E demorei, acho que... Pra escrever, foi 40 minutos. Pra fazer o blog, foi 10 minutos. Claro que eu já tenho mais esperi. Então, o primeiro blog de vocês vai demorar, eu acho que, sei lá, 3 horas pra vocês fazerem o primeiro post, tá bom? Não se preocupem se não forem 10 minutos que vocês vão fazer, porque não é realista pra quem tá começando o R. Já que eu sou mais rato de R, já fiz isso antes, já fiz várias lives, eu já sei fazer rapidão, tá bom? Muito bem. Então, quem quiser me acompanhar, o Thiagão já passou o link desse blog aqui, eu vou seguir esses passo a passos aqui, tá? que tem o requerimento, tem como criar o blog, que são 1, 2, 3, 4, 5, 9 passos, rapidinhos. E depois eu vou falar como que cria um post, né? Que também é... aí já é corriqueiro, cada post vai ter o mesmo workflow, mas também é rapidinho, tá bom? E aqui também vocês podem ver, eu coloquei exemplos de destil pra vocês se inspirarem e olharem os códigos de como foram feitos, tá? Então, aqui tem o... olha que legal, aqui tem outro também, tem o... a gente tem lá na curso R, um curso de regressão. Então, a gente colocou aqui trabalhos dos alunos que fizeram o curso de regressão. E esses aqui são os trabalhos dos alunos mesmo, eles mandam a RMD, a gente coloca aqui e fica bonitão a análise. Esse trabalho aqui da... da Beth, né, Elizabeth, é incrível. Ela fez um trabalho do MT Cars completo, acho que é o mais completo que eu vi na internet, tá? Então, vocês verem o potencial que tem, né? Você pegar a sua análise e transformar num relatório completo. Blog da BJ, o próprio site da Distil, tudo que eu mostrei aqui, tá aqui, tá bom? Então, entrem aí pra vocês diretarem. O Vitor Pinos falou que, ó, eu me lembro que o DataCamp ensinava como criar aplicações web em R. Puts, isso foi em 2016. É, verdade. Tem muita forma, tem muita forma de colocar o... Tem muitas formas, muitas formas, verdade. Essa aqui, eu acho que é uma das mais rápidas que tem, tá? Com a aparência legal. Mas tem várias formas, tem o Blogdown, tem o Shine, tem... Bom, aí é, né? O próprio Remarkdown, só ele já basta às vezes, né? Sim. Mas as coisas evoluíram, tá? Tem muita coisa bem bacana acontecendo. Bom, então, o meu trabalho vai ser, assim, seguir com vocês esse passo a passo, tá? O requerimento que eu coloquei aqui é, assim, saber o que é o Git e o GitHub com RStudio. Isso eu não vou cobrir aqui, mas eu coloquei um link do Zen do R, que também tá no blog, que ele fala como fazer. Manda aqui pra gente também, esse link. Vou colocar aqui. Boa. Opa, peraí, quase que eu mando direto lá no... É... Aqui, então, se você não conhece a configuração de RStudio com o GitHub, então eu sugiro que deem uma olhada aqui, tá? Tem o passo a passo. É... Mas aí, se você já tem essa familiaridade, você já tá pronto pra ir. Tudo bem? E aí, o nosso primeiro passo vai ser criar um pacote... Um pacote, não. Aqui eu errei. É um projetinho. Criar um... Abrir o Git, o GitHub, enfim. Vai ser pé no chão. A gente vai usar o GitHub Pages pra hospedar o nosso blog, tá bom? Que também é clicar de botões. O meu papel aqui vai ser mostrar o caminho das pedras, mas não tem nenhuma teoria pesada, né? Como tava na live do professor Rubens, por exemplo. Vocês não vão... É... Não vão encontrar nenhuma matemática aqui. É realmente só saber qual função rodar em qual momento. Beleza. Beleza? Show. É... Vamos pra cima. Só pra eu me guiar aqui, eu tenho quantos minutos, professor? A gente tem até 20 e 30. Mas, assim, como o meu estagiário vai fazer a outra, então a gente pode fazer paralelo. Pode ser duas salas, enfim. Fica à vontade. Eu vou tentar manter o horário, então. Beleza. Beleza. É... Muito bem. Então, eu vou fazer... Vou seguir os meus passos aqui, tá? Deixa eu ver se tinha alguma coisa pra falar previamente. Eu acho que não. Então, tá. Ah, e só pra completar, depois eu vou fazer um exemplo de post legal aqui usando R, Python, SQL. Eu fiz uma venda do R Markdown também. Vai ser um plus aqui, porque eu acho que é útil pra motivar a usar isso aqui. Bom demais. É... Aqui, ó. Ah, o R Markdown é... Putz, é impressionante. Só pra vocês verem aqui, eu coloquei gráfico, tabela. Eu coloquei código de Python, que conversa com R. Coloquei código de SQL, que conversa com R também. Coloquei um mapinha que vai pra lá e vai pra cá, né? Tipo um Google Maps. Um leaflet. Um leaflet. Coloquei um gráfico que mexe, que é um digraphs aqui, mas poderia ser também, ó, um plotly, que faz um vulcão maneiro, tá? Então, aqui mostra que você tá livre pra criar e deixar com que a cara bonita os outros façam, tá? Porque você não precisa saber de tudo isso. Muito bem. Então, deixa eu voltar aqui no meu blog. Percebam aqui, ó. Blog novo. Apagar 7. É tudo um blog que eu fiz, tipo, pra explodir daqui a pouco, tá? Foi bem rascunho. E também tem essa cara. Você pode fazer porque não tem muita burocracia. Não foi um legado que eu fiz e falei, nossa, agora preciso deixar isso aqui pra sempre, senão nunca mais vou conseguir fazer. Cara, refazer isso aqui é mamão com açúcar. Tá bom? Acredita em mim. E olha, assim, eu costumo não falar que as coisas são fáceis, mas algumas coisas são mais fáceis do que a gente imagina. Isso é verdade. Pode não ser tão trivial, mas é muito mais fácil do que a gente imagina. Beleza. Vamos lá. Eu vou, acho que eu tô sem ler o chat aqui. Você vai me orquestrando aí, caso eu deixe alguém no vácuo. Sem problema. Ó, galera, eu vou fazer realmente do zeraço, tá? Eu tô aqui no meu R, mas eu vou fingir. Tivemos dois comentários legais aqui, ó. Caraca, que legal essa liberdade. Parabéns. O Marcelo Vieira e o Victor Pina falou bem prático mesmo. Parabéns. É legal, é prático mesmo. Não é venda barata minha, não, hein? Deixa eu abrir aqui. Ó, o R tá legal aí? Tá legal. Show. Então, vamos lá. É... O primeiro passo... Tá, vou aumentar um pouquinho. Tá, vou aumentar um pouquinho. Eu vou seguir o meu passo a passo aqui. Deixa eu só alinhar o meu ctrl-c, ctrl-v. Aliás, meu alt-tab. Ó, eu vou seguir esse passo a passo que tá aí pra vocês, tá? Que tá no blog post já. Primeira coisa que tem que fazer, pra quem não tem os pacotes, é instalar o pacote use this e distill. Eu vou pular essa etapa, né? Você viria aqui, escreveria aqui, deixa eu dar um zoomzão aqui, e instalaria os pacotes. Mas eu já tenho instalado, tá? Porque eu acabei de rodar. Eu não vou gastar tempo com isso. Mas vocês vão ter que rodar. Aí, o próximo passo, aí já é o primeiro erro aqui que eu fiz. Eu criei um pacote. Mas não precisa ser pacote. Pode ser pacote ou pode ser project também, tá? Criar project é que nem criar aqui... Ah, novo projeto. Tá, mas eu gosto de usar aqui a linha de comando que eu acho mais prático. Beleza. É... Ah, e uma coisa que eu tenho que fazer. É... Iniciar uma sessão limpa. Então, fechem, saiam do pacote de vocês. Eles saiam do projeto de vocês, caso vocês estejam no projeto. É... Certifique-se que aqui está a NONE. E... E aí... Opa, deixa eu ver só uma coisa aqui. SWD... O Igor Dias me lembra muito a estrutura do Latex. Tem... Tem a ver... É... O R Markdown, ele está sempre por trás de tudo, né? Ele, aliás, até faz Latex também. Tá... Tá tudo aí. Show. Bom, então o primeiro passo é... Vou criar um projeto já com o nome de um projeto que vai ser meu blog. Geralmente, se você só for o seu blog, você pode colocar blog. Né? Pode colocar qualquer coisa. Eu vou até colocar aqui, ó, blog. Tá? Acho que o blog é um nome padrão aí pro seu blog pessoal. Mas pode ser qualquer nome. Beleza. Então, vamos lá. Vai fazer umas perguntas do tipo... Ah, você quer essa pasta mesmo? É... Quero, ó. One, for sure. É... Aí vai perguntar... Já existe... Isso aqui, geralmente, não pergunta. Deve ser alguma coisa que eu tenha configurado errado. Ah, não. Desculpa. Putz, aqui já tinha... Hum... Peraí que eu fiz, acho que borracha aqui, hein? Tá. Deixa eu ver aqui. File. Tá. Deixa eu só recomeçar, então, porque eu fiz um projeto dentro de um projeto que já existia. Vou dar um close project aqui. Segurem. Na verdade, é só pra reforçar o conhecimento. Aqui, ó. Criar projeto. E eu vou criar agora blog do Atos. Manter aqui. Ok. Definitely. Show. Show. Aí, quando eu rodar esse create project, ele vai abrir um novo R. Estúdio pra mim. Nada demais aqui. Vai abrir já um gitignore, o rprog e uma pasta vazia de R. Mas isso aqui não tem nada a ver com o blog ainda. É só um projeto de R padrão que ele cria. Mestre. Tivemos uma pergunta aqui pro senhor Ruben. Pergunta Atos. É possível carregar dados do usuário ou é só dados fixos? É só dados do usuário. Aliás, é só dados fixos, tá? Você pode até pegar de algum lugar que tenha o dado do usuário, mas é estático. Quando você cria um blog, ele vai renderizar e ficar fixo pra sempre. Tá? Você não vai ter interação com bancos de dados. Você não vai poder pedir pro usuário colocar um upload de um CSV. Ou então fazer conexão com SQL. num blog post, geralmente você não tem essa interação. Isso é feito com aplicativos web. Acho que até o Shine ou então uma API. Um hashful com Plumber é mais indicado. Tá bom? Mas você pode colocar dentro do seu blog um Shine, por exemplo. Aí fica, né? Tem essa interação. Aliás, um exemplo disso é o do Hamilton aqui. Deixa eu ver se vai... É... Aqui, ó. Isso aqui é um blog post que no meio... Deixa eu ver. É, no meio tem um Shine, tá vendo? Isso aqui é um blog post, mas ele só tem um Shine. Então eles conseguiram embedar um aplicativo Shine... Que legal. Dentro de um blog post. Tá bom? Boa. Isso aqui foi até a turma da Curso R que trabalhou com eles em parceria. Boa. A gente deu um tapa aqui. Claro, as análises a gente não tocou, né? Eles que sabem o que fazem. Mas a gente ajudou eles a fechar um Shine app e tudo mais. Customizar. Customizar e etc. Bom, então esse é o potencial. Não dá pra fazer isso direto no blog post. No R Markdown. Tá bom? Muito bem. Então... Entendi. Obrigado. Beleza. Ele agradeceu aqui. Show. Então quando a gente cria o nosso projeto... A gente cria o nosso projeto como se fosse qualquer. E... E agora eu vou só inicializar o Git e o GitHub dentro do meu... Da minha pasta. Também isso que é o use this... Use Git. Isso também são procedimentos que eu faço mesmo quando eu não tô trabalhando com... Fazendo um blog. Tá bom? Toda vez que eu abro um projeto novo de consultoria ou pessoal ou qualquer coisa é... Create project. Use Git. Use GitHub. Não sai disso. Peraí, peraí. Deixa eu... Só me... Deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu ver se eu... Cadê o meu... O meu... Minha colinha. Só quero ver se eu fiz um... Ah, é. Não. Use Git. É o protocolo aqui. Tá bom? Deixa eu rerodar então. Use Git. O mestre... Perguntar... O que o Vitor Pinas perguntou... Pode ser incorporado em tags HTML também? Sim. O que ele solta no final... Aliás, o R Markdown... Eu vou depois vender o R Markdown... Mas dentro do R Markdown você pode colocar tags HTML também. Tá? Copiar e colar um... Um bloco de HTML e ele vai aceitar. Boa. Bacana. Bom... Use Git... Ele pede para comitar as coisas... Diga sim... E... E aí depois... Está tudo certo. O nosso... Use Git já está funcionando. Ah, ele tinha pedido para restartar... Eu não restartei, ó. Durante o restart... Eu vou restartar... Só para aparecer a minha Git aqui. Tá? Então... Eu... Eu fecho aqui... Deixa eu abrir lá no meu... É... Blog do Atos... Eu... Vou tirar o... Meu R aqui... Vou tirar o QR Code aqui que está na frente. Show. Pronto. Ó... Assim que eu rodei Use Git... Agora tem a abinha Git aqui... E eu sei que eu já tenho o Git dentro da minha pasta. Boa. Beleza. Agora o próximo passo... É... É fazer um repositório no meu GitHub. E aqui eu só coloco o protocolo igual a SSH... Para não ter que ficar colocando minha senha toda hora, tá? Quando vocês fizerem a configuração... Tudo isso aqui vai estar lá explicado... E... E depois realmente é só rodar essas duas linhas de códigos mágicas. Caso vamos fazer o seguinte... Vai ligar o Git na sua... Na sua pasta do seu computador. E esse aqui vai criar na minha conta pessoal do GitHub... Um repositório Blog do Atos... Que já vai ter... É... Uma pastinha aqui pronta para receber... Os arquivos do meu blog. Tá? É aqui que vai ficar hospedado o meu blog. Tudo bem? E a gente vai mexer aqui nos settings... Para ficar tudo certinho. É... Show. Vocês podem até acessar... Bom... Depois eu passo os links... Mas já dá para acessar aqui... Dá para ver os meus arquivos e etc. Então beleza... Passo 1, 2, 3... Já foi... E 4... A gente já rodou. Tá legal. Agora o passo 5... É a gente configurar um serviço do GitHub... Chamado GitHub Pages. Eu coloquei um... Um GIF aqui... Explicando exatamente o que eu vou fazer agora ao vivo para vocês. Tá bom? Então vocês já conseguem ver o passo a passo aqui... Já que na linha de código, né? Aí eu vou mostrar o que meu mouse faz... Para vocês conseguirem seguir. Assim... O GitHub Pages na verdade é o verdadeiro herói... Dessa live. Ok? É ele que permite... A gente pegar qualquer coisa que a gente faça de HTML... E deixar para todo mundo ver... De graça. E rápido. Na hora. Ainda dá para padronizar, né? Ainda dá para padronizar o domínio, né? Bizarro. Dá para padronizar o domínio, né? A Bia aqui... Ela fez o exemplo dela... Ó... BeatrizMills.com É. Você usa o GitHub... Coloca o seu... Seu site lá... O nome... O domínio... E GG. É uma pasta sua... Um site seu. Bom demais. É... Muito bem. Então eu vou fazer esse passo a passo aqui... De como configurar o GitHub Pages. No blog... Nesse Apple que acabou de criar... Que o RStudio abriu para mim automaticamente... Eu venho aqui, ó... Nos settings. Depois... Eu dou uma scrollada... Até achar o tal do GitHub Pages. Dá até para usar um control find aqui... GitHub Pages. Aí, ó... Vai ter uma parte aqui... Do GitHub Pages. É... Ele explica o que que é... E aí, o que você vai fazer... São dois passos aqui... É o seguinte... Primeiro você vai... Só escolher o que... A única coisa que está... É... Mostrando aqui... Que é Master... Sempre vai ter o... Tal do Branch Master... Não precisa saber o que é isso aqui agora... Mas sempre vai ter o Master disponível... E aqui... Você tem que escolher a pasta... Onde vai estar o seu... Os... Os... Seus arquivos do blog. Eu já adianto... Você pode deixar na raiz... Mas a gente vai usar o docs... Porque é onde o... O distil cria automaticamente. Ah, legal. Tá? E olha só que coisa... É tão comum você colocar um blog dentro da pasta docs... Que o próprio GitHub já deixa aqui... Ou as duas opções, entendeu? A raiz ou docs. Porque é uma boa prática de fazer site estático. Legal. Tá bom? Então eu vou escolher docs aqui... E vou salvar. Apertei o botão. Save. Nesse momento... Ele falou... Beleza. Já fiz aqui a configuração. Voltemos lá pra baixo. E dá um look agora no que aconteceu. Ele fala... O seu site está pronto para ser publicado em... Atos.atosped.githrebo.io Barra blog do Atos. Se eu clicar nesse momento... Não vai ter página nenhuma... Porque eu não subi nada até agora. Né? O meu... É... Deixa eu deixar isso aqui aberto. Mas o meu... Repositório... Só tem aqueles... Dois coitados... Arquivos aqui. Não tem nada de blog acontecendo. Nosso trabalho vai ser agora criar... O... Todos os arquivos para subir aqui... E o blog acontecer. A gente teve uma perguntinha aqui, ó... O do Elieze. Funciona no RStudio Cloud também? Funciona. Com certeza funciona. É... Você consegue até publicar... O... O seu blog... No RStudio Connect e tal. É tudo integrado... Porque é do RStudio, tá? O Distill... O Distill for R... Markdown... É do... É uma tecnologia... Do RStudio. Ok? Não vou achar aqui agora... Claro, né? Boa. Mas... Tá por aí... Aqui, ó... Não, não tá... Aqui... Distill for R Markdown... RStudio... Tá bom? Quem fez foi o criador da RStudio, ó... JJ Aller... Alisson... É fenomenal... Não conheço... Ó... E o Richie... É só a galera da pesada que fez isso aqui, tá? Então é de confiança... É o criador da RStudio, né? O Aller, né? É criador... Ele é o CEO... Criador... Fundador... Ele é o cara aí... Então, cara... É uma tecnologia de confiança... Tá bom? Muito bem... Agora que a gente fez esse passo aqui de configurar o GitHub Pages... Agora a gente tem que colocar a nossa página lá... Beleza? Tá tudo configuradinho... A parte mais burocrática já passou... Ah, não... Tem uma outra coisa burocrática... Esse aqui é até difícil de explicar... Mas é o seguinte... O GitHub Pages... Ele é amigo desse tal de Jekyll... Que é um outro framework... E às vezes... Ele dá algum conflito de... Deixar um CSS diferente... Ou não conseguir configurar alguma coisa... Aí, para evitar qualquer dor de cabeça... Você cegamente pega isso aqui... E joga aqui... Às vezes, se você não rodar isso aqui... Não dá galho nenhum, tá? É realmente só para garantir... Eu criei um arquivo chamado .nojekyll... Acredita em mim que tem que fazer isso... E GG... Não tem mais o que pensar... Muito bem... Agora sim... A gente está na etapa 7... Que é a grande etapa... Que tem a... A fórmula mágica aqui... Que é de still create blog... Quando eu falei que eu não era esse expert... Vocês não acreditaram, né? Mas, cara... Não é que eu sou um fera da web dev... Tem uma função chamada literalmente... Create blog... Tá? E ela... Faz isso que vocês estão lendo... Ela cria um blog do nada... Aqui eu vou passar... Onde eu quero criar a pasta... Então eu quero criar na própria pasta do meu projeto... E o nome... Que vocês bem entenderam do seu blog... Blog da minha universidade... Meu blog pessoal... Blog da ciência de dados... Blog da estat de dados... Blog... Enfim... Nome... Beleza... Rodei... Não faço mais nada... Deixo ele... Distribuir o chat de fazer coisa... E... Olha... Pasme... Aqui já tem... Ele cria um monte de... De pastinha... Que agora o nosso trabalho vai ser... Dar uma olhada... No que cada coisa faz... Tá? É... Uma vez que você já fez isso aqui... Deixa eu ver se eu coloquei até aqui... Acho que faltou até um passo aqui na minha... Na minha... No meu passo a passo... Mas... O... O principal é... Esse... RMD... Index.RMD aqui... Tá bom? Ah... Eu vou... Eu vou apertar aqui... A tecla de atalho... Control... Shift... K... Eu já vou falar do... Do R Markdown... Tá? Então... Por enquanto... Eu vou só mostrar o... O... O fluxo... Eu já dou uma palhinha sobre o que é esse R Markdown... Olha aí... Eu... Entrei no meu index.RMD... Mandei ele renderizar... Apertando... Control... Shift... K... Que é uma tecla de atalho... Ou esse botão aqui... E nós já temos... No meu computador... Já tem... Esse site aqui... Tá? Deixa eu... Eu tenho que tirar isso aqui... Aqui não é lugar para te escrever... Deixa eu... Rodar aqui de novo... Beleza... Mas eu já tenho no meu... No meu computador... Tá? Isso aqui não está na nuvem ainda... Ó... File... Não sei das quantas... Eu já tenho... O meu... O meu esqueleto... De blog pronto... Tá? Então eu poderia até... Bater o botão aqui... Falar assim... Cabei... Fiz um blog... É... Agora... A gente tem três coisas para fazer... Primeiro... A gente tem que... Saber como... Colocar isso no... 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 Hub... A gente tem que saber como... Criar um... Um novo... Blog post... E como... Subir o blog post novo... Tá bom? Ah... E também a gente tem que estudar as pastinhas aqui dentro... Que também não são tantas coisas não... Tá bom? É... Tudo bem até aqui? Tem... Tem alguma dúvida pendente por aí? Vamos para cima? Beleza... Só tem uma pergunta aqui... Essa aqui... Não sei se... Você vai saber mas... Mesma coisa para Python ou tem particularidade? É... Essa aí... Essa... Não... Acho que essa aqui... Tem que ver... É que eu não conheço Python... Não conheço Python... Eu assim... Eu acho que o framework de estilo... Ele é para qualquer linguagem... Na verdade ele... É... Ele é... Ele é um framework de... CSS... JavaScript... E HTML... Ele já... É um... Um boilerplate... É uma coisa já... Feita... Para qualquer um usar... Fazer site... Fazer blog... O... Pacote de estilo para R Markdown... É bem específico de R... Então eu teria que ter... Um... Uma pesquisa para saber se alguém conseguiu fazer já um... Um meio de campo fácil... Para quem usa Python... Tá? Deve ter cara... Não sei... Show? Então... Colocar no Python... Na web... Eu acredito que o The Jungle... Né... O Streamlit... Mas... O de estilo... Eu nunca vi... Sim... A gente... É... Não tem... É... É que assim... O Streamlit... E o Shine... Né... Eles são para uma coisa mais... Um aplicativo web... Mais parruda... Não é tão prático assim... Né... Nesse sentido de fazer... Um... Um site miojo... Mas tem essas iniciativas... Deve ter outras iniciativas legais também... É... Acho que o mundo de R e Python... Estão bem ricos nessa parte... Sim... É... Muito bem... Aí... O que acontece... O... Deixa eu ver para onde eu começo... Tá... Aqui tem... Umas pastinhas... Onde que estão... Antes de mais nada... Antes de eu falar das pastinhas... Eu vou falar do fluxo... Quando você cria... O seu... O seu... Create blog... Deixa eu seguir aqui... Né... O meu passo a passo... Para não perder vocês... Deixa eu fechar aqui... É... Aí... A gente cria... E já sobe... O... As... Os arquivos para o GitHub... Só para testar... Para ver se está funcionando... Tá bom... Antes de a gente conseguir fazer qualquer coisa... Então eu aperto aqui... Control A... Para fazer o... Para fazer... O commit... Aí eu escrevo aqui... É... Primeiro... É... Primeiro commit... Do blog... Beleza... Aí eu vou dar um push... Mandei lá para o meu GitHub... Já... Eu já tinha configurado o meu GitHub bonitinho antes... E se vocês não fizeram... Vou ter que fazer... Com aquele tutorial... Do Zen do R... Que eu passei... É... Aí pronto... Já está lá... Agora cabe a nós... Avaliarmos... Se a gente conseguiu... Ser bem sucedido... Ó... Se eu vier aqui... Apertar F5... Lá no meu repositório... Está tudo aqui... Peraí... Faltou... Tá... Acho que não vai funcionar ainda... Por enquanto... Porque eu não coloquei... Na pasta Docs... Deixa eu ver aqui... Uma coisa... Cadê o meu... É... Ué... Como que eu tinha feito mesmo? Aqui... Aqui... Agora estou... Tenho que divulgar... Porque era para aparecer... Use... É... Distill... O que eu esqueci de rodar aqui? Create... Article... O... O pacote do Distill... Ele tem poucas funções? Ó... Create Article... Wait... Create Blog... Create Blog foi o que a gente rodou... Não tem que publicar aí... Ah... Ah... Publish Website... Não... Isso aqui é para... Para outra... Isso aqui é para publicar no RS Connect... O que eu estou esquecendo? Caraca, velho... Peraí... 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 Deixa eu criar um... Um artigo aqui... É... Test... Deixa eu rodar aqui... Para ver... Se ele já... Aqui... Ele fez um... Um blog post... Eu quero ver se ele destrava... Para ver se eu escrevi... Tá... Os posts estão aqui... Não... Ah... Bom, galera... Peraí que agora... Eu esqueci uma... É uma peça que já tinha sido... Feita automaticamente... Aqui no meu sitezinho... Que eu tinha testado... Agora eu não sei mais... O que eu deixei de rodar aqui... Create Post... É... Porque aqui... Isso aqui foi criado automaticamente... Deixa eu ver se está... Ah... Está com outro nome lá... Está com o site... Ah... Tá... É... Perdão, pessoal... Aqui é o site... Tá... O site está aqui dentro... Ah... Como que eu... Eu vou ter que fazer uma mudança aqui... Que talvez atrapalhe vocês... Mas o nome do meu... Do meu... Da minha... Pasta... Não é mais docs... Então... Eu vou... Colocar na... Na root... Por enquanto... Só para eu conseguir fazer o exemplo... Ao vivasso aqui... Mas o que eu... O que eu esqueci de fazer... Que eu não lembro como que faz agora... É transformar... Esse é a pasta site... Como o nome... Docs... Em vez de site... Ele nasce como site... Ah... Acho que é fácil... Velho... Peraí... Aqui... É docs... Ó... Pessoal... Então... Deixa eu me retratar... Quando a gente cria todos os... Os... Arquivos... Tem um underline site.iml... Que tem algumas informações... Que você pode... Customizar... No... Diretório de output aqui... Estava escrito... Underline site... Mas eu vou escrever docs... Agora eu não sei porquê... Quando eu fiz o meu... O meu... Exemplo... Ele já veio docs aqui... Ah... Beleza... Coloca em docs aqui... Para ficar legal... Deixa eu ver se agora... Se eu rodar o index... Ele vai rodar uma pasta... Agora eu olho no page, né? Tem que rodar... Deixa eu testar aqui... Criou o docs... Tá... Perdão... Então... Volto aqui... No meu settings... E coloco o docs de volta... Salvo... Muito bem... Show... Aí quando a gente faz isso... Geralmente demora um pouco... Para o... Para o github... Propagar... O nosso sitezinho aqui... Mas eu posso garantir... Que já estaria funcionando... Opa... Deixa eu ver... Não estaria ainda não... Porque eu tenho que mandar... Minha pasta docs lá para cima... Faço o mesmo rolê aqui... Pasta docs... Comitei... E só uma... Nessa de escolher... O Bruno César perguntou... Perguntei assim... Claro... Como você fez para selecionar... Todos os arquivos de uma vez... Para comitar? Ah... Boa... É... Deixa eu mudar aqui... Fazer alguma coisa... No comite... Eu... Você... Seleciona um... E aperta... É... Control Enter... Ah não... Alt A... Control A... Control A... Control Enter... Esse é o combo que eu faço... Control A... Control Enter... Boa... Tá? Show... É... É útil... É... Beleza... Agora... Eu joguei... Minha pasta docs lá... Então... Só para tentar recuperar vocês aí... Aqui no meu... No meu repositório... Tem a pasta docs... Ela está bonitinha aqui... E ela tem ó... Index.html... Tem os posts aqui... Tem o post welcome... E... Se a gente entrar no site aqui... Uma hora vai propagar... Opa... Já propagou... Boa... Tá? Então a gente já conseguiu fazer com que o GitHub pages... Lesse... O que está na pasta docs... E ele por padrão sempre vai ler esse index.html... Por isso que funciona bonitinho também... Isso é uma prática de... De site... Tá... Se vocês entrarem aqui... Manda aí para a galera... Se entrarem nesse link... Já vai ser o nosso blogzinho lá... Tá bom? E... Eu vou até colocar depois... Essa coisa do docs aqui... Que acho que eu... Come bola, né? Mas... Não... Mas aí tranquilo... É detalhezinho... É... Deixa eu ver aqui... Calma aí... Que eu ainda não consegui mandar o link... Ele está com... Está com problema aqui de copiar... Calma aí... Tá... Beleza... Vai... Foi... Beleza... Aí pessoal... Só clica aí... E... Vai estar aí... Nosso blog aí... Bonitão aí... Bonitão... Maravilha... Olha lá... Nem configurou nada de CSS... Já está lá com... Já está... Negrito e tal... Tudo... É isso aí... Top... Se a gente quiser mudar... Aí são outros 500... Quem tiver aí... A necessidade de colocar uma carinha bonitinha... Dá para também... Tá bom... Aí... É... Tudo que você quiser fazer em site... Geralmente você consegue tuicar depois... Claro que a graça aqui... Por enquanto está sendo a praticidade... Mas depois para deixar sofisticada... E você pode sempre... Ter essa liberdade... Você não está engessado com nada... Nesse processo aqui... Boa... Beleza... Então... Muito bom... Excelente... Show... Show... Então nesse momento... A gente já tem nosso blog lá... Sim... Claro que está bem em Badarovski... Porque... Só tem o Welcome to Blog... E nós queremos fazer... Blog post... Então vamos discutir agora um pouquinho... O fluxo do dia a dia... De você criar o seu blog post... Tá... E aí eu coloquei também... Esse passo a passo aqui... Criar um post... Muito bem... É... Uma funçãozinha prática... Para você criar o seu post... É esse... De estilo... Create post... Tá... Aí eu vou lá... Na pasta do meu... Blog... Escrevo aqui... Que nem eu já tinha feito aqui... Create post... Aí nesse momento... Ele vai fazer o seguinte... Ele vai... Na pasta posts... Ele vai ter criado aqui uma pastinha... Com um nome bacana já... O que ele faz? Ele coloca a data de hoje... E coloca um... O que eles chamam de slug... Que é... Ele pega isso aqui... E dá um tapa... Para ficar bom... Para link de internet... Tá... E aí dentro dessa pasta... Vai ter... O seu... R Markdown... Pronto para você trabalhar... Ok... É... Se a gente comparar aqui... Vamos rodar aqui... Quando você dá o Ctrl Shift K... Né... Ctrl Shift K... Ele mostra já aqui... O que que isso aqui... Tá aparecendo... Né... Então... O título... Tá aqui... A descrição... Que eu vou falar daqui a pouco... Né... Dessas coisas... Aparece aqui... O autor... Opa... Com o nome... E a URL dele... Aparece aqui... Então se eu clicar... Eu vou para a URL... Que eu colocar aqui... Né... É bem comum... Colocar atos... E coloco meu GitHub aqui... Para eu fazer... Né... A minha citação... E a data... Publicada... Não sei o que... Muito bem... Isso aqui também... É só... Tecnicidades... Deixa aí... Né... Ah... Uma vez que a gente... Popula esse... Cabeçalho aqui... Que é próprio do Distil... Que eu vou falar daqui a pouco... Daqui para baixo... É o tal do R Markdown... Que para quem já conhece... É a área onde a gente trabalha... Nosso dia a dia... Né... Então... É... Aqui ó... Distil... Tá aqui... Learn more about... Tá aqui... Aí se eu quiser colocar um Rzinho... 2 mais 2... Tá aqui... E assim por diante... Tá vendo ó... 4... Ah... Mas não está aparecendo o código... Eu tenho que configurar só aqui... Né... Que ele deixa o echo... Igual a false... Eu coloco o echo igual a true... Para ele mostrar o código... E aperto o CTRL SHIFT K... E aí agora está mostrando o código... E está mostrando o resultado... Né... Nesse momento que você fez a mudança... E está legal... Você vem aqui... Abre o botão commit... Aperta lá o combo... CTRL A... CTRL ENTER... Aliás... CTRL A... ENTER... Desculpa hein... O... O pasquinha... É CTRL A... ENTER... E aí depois que já está tudo comitado... É... Tudo... Estadizado... Você coloca aqui... É... Novo... Post... Novo post 1... Sei lá... Comitou... Jogou... Aí vai subir... Se a gente for agora lá no nosso... Blog... Eu vou dar um F5 aqui... Entra no meu... Vamos ver se está lá a mudança já... Espera aí... Não está... Deixa eu dar um... Shift F5... Deixa eu ver se eu joguei mesmo... Está aqui... Ah não... É outro... É outro post... Ué... Espera aí... No meu docs... Ó... Novo post 1... Post está aqui... Está bacana... Vamos ver o que aconteceu aqui... Ah foi... Agora foi... Então meu título... Então demora um pouquinho... O GitHub ele tem aí uma... Né... Um nível X de demora... É... Meu primeiro... Meu título do meu primeiro post... Eu entro aqui... E está aqui... O meu post... Tá... Então só para recapitular... É... Ah... Agora eu... Tipo... Eu quero continuar a escrever meu blog post... Cara... Vem aqui no seu R Markdown... Escreve alguma coisa... Salva... Aperta o renderizar... Né... O Ctrl Shift K... Você vai dar uma olhada... Vai estar bom... Vai lá no Git... Ctrl A... Enter... Aí você vai lá e comita... É... Atualizei... O post 1... Esse é o fluxo... Quer criar post novo? Aí você vai aqui... Create post... O meu... Segundo post... Vai abrir para você... Você coloca uma descriçãozinha legal... Coloca suas credenciais... E... É... Post 2... Jogou para a nuvem... E aí você pode fazer... Tentar bater recorde de quantos posts você faz por hora aqui... Né... Se a gente for no nosso blog post... Aí vai ter aquela demorinha, né... Para dar um... Para dar um... Um refresh... Mas vai estar aqui... Né... Uma hora... Uma hora vai... Vai aparecer aí... Ó... Meu... Welcome... Título... E meu segundo... Meu título... Meu segundo post... Ele ordena por data... Tá... Então por isso que o primeiro... O último post... Está aparecendo aqui embaixo... Mas se eu tivesse feito um... Um post por dia... Ele estaria ordenado... Segundo a data... Tá bom? Boa... Muito bem... E aí para... A gente ir para a reta final... Aproveitar os meus últimos... 15 minutos aqui... É... Vamos fazer um postzinho... Um pouco mais sofisticado... Só para mostrar para vocês... A graça do R Markdown... Tá... Eu tenho aqui... Um exemplo de post... Poliglota... Então eu vou... Eu vou... Dar um copy paste... Lá das coisas... Para mostrar para vocês... Aqui ó... Create... Não sei o que... Eu vou criar... Exemplo... De post... Poliglota... Eu vou refazer o post... Que eu tinha feito aí... Para vocês... É... Então tá aqui o meu... O meu... O meu R Markdown novo... Eu vou... Copiar o meu cabeçalho aqui... Então ó... Exemplo de post... Poliglota... Ah... Ah... Eu não tinha feito nenhuma mudança aqui... Ah... Então tranquilo... Mas assim... Aí vocês podem... Vocês podem imaginar... Que aqui eu posso... Coloco aqui... É... Post... Que mostra... Que dá para trabalhar... Com... É... R... Python... SQL... E etc... No mesmo lugar... Com R... Markdown... Então aqui você coloca... A descrição... Que viria... Aqui ó... Aqui tá o título... E aqui tá a descrição... Então você coloca... Nesse lugarzinho aqui... Quem tá escrevendo... Sou eu... O meu... GitHub... É... GitHub... GitHub.com... Parra... Atospide... Né... É... Acho que só dá para colocar... Você consegue também colocar... Deixa eu ver se eu... Se eu consigo ler aqui um post... Ah... Acho que eu não vou ter nenhum... Aqui ó... Affiliation... Olha que legal... Então eu consigo ir lá no meu... Exemplo de post... Poliglota... E eu coloco mais informações minhas... Como vocês sabem as informações... Na documentação da Distil... Você consegue ver tudo o que você consegue colocar aqui... Então título... Descrição... Autor... Coisas do autor... A data... Output... O que você consegue colocar no output... Por exemplo... Eu consigo colocar... Table of Contents... É... Igual a True... Vamos ver se funciona isso... Né... É... Aí eu coloco aqui... Affiliation... Curso R... O site... Curso R... Ponto com... A data é hoje... Etc... Etc... E... E aqui... Eu vou copiar e colar... Para ganhar tempo... O meu código... Ó... Eu faço um gráfico... Deixa eu copiar isso aqui... E depois eu mostro para vocês... Aqui... Pá... Salvou... Aí... O R Markdown é legal... Por causa disso... Ó... Ele tem os chunks... É tipo... Tem um feeling de notebook... Tá... Então... Ó... Eu aperto Ctrl Alt N... Crio aqui... Aparece a imagem... Nesse caso... Um... Né... Só estou navegando no meu código... Aí eu rodo aqui... Tem uma tabelinha... Que está paginado... Aqui eu rodo um código Python... Do nada... Saco o meu pandas... E rodo um mtcars... Que vem do R... Ó... Que bacana... Esse... Esse objeto ponto R... Ele... Ele está chamando as coisas... Que está no meu... No meu R... Então... Eu já consegui abrir um pandas... Que tem o mtcars do R... Mas... Agora imagina que tem uma tabela sua do R... Dando sopa aqui... Você colocaria... R ponto... Minha... DataFrame... X... E continuaria fazendo... O seu... Sua análise... É... Além disso... Você consegue colocar um... Aqui... O objeto Python... Né... Alô mãe... Estou no Python... A mesma coisa... Dá para fazer o paralelo... Bate bola... Com... O SQL... Então aqui... Só para... Para exemplificar... Eu criei um SQLite... Mas poderia ser um... MariaDB... Ou então um... Postgres na internet... Coloquei o mtcars lá dentro... Então essa linha... Eu coloquei o mtcars lá dentro... E aí eu posso aqui no SQL... Fazer um... Select from mtcars... Tá... Que aí vai... Ele vai estar trabalhando... Chamando o SQL... Em vez de R... Boa... Finalmente... Também dá para você colocar... Tudo que pisca aqui... Então... Leaflet... Se tiver uma tabela com... Latitude e longitude... Fazer um hitmap... Deixar tudo bonitinho... Né... Covid... Está aí com dados... Regionais... Dados geográficos... Aqueles gráficos que pisca... Também dá para... O R markdown... Ele deixa bonitão... O plotly... Que é comum para R Python... Também... Opa... É que aqui... Alguma coisa está bugada... Mas na internet vai funcionar... É do meu... É do meu computador... É... O plotly... Que funciona também... Em várias linguagens... Aqui funciona... Idem... Tá bom... E aí... O que mais você faz... Ctrl Shift K... Ele vai pensar... Vai... Vai... Ligar meu Python... Vai ligar meu R... Vai ligar meu SQL... Vai ligar... As coisas tudo... E... Vai... Criar o meu blog post aqui... Para eu dar uma olhada... Por enquanto está no meu computador... Então... Está bem justo aqui... Dá para paginar... O meu Pandas está funcionando... Estou no Python... Código SQL... Show de bola... O mapinha que vai e volta... Aqui... Esse aqui é onde nasceu o R... Cara... Eu estive lá... Sabia? Eu estive lá... Que maneiro... Tive a oportunidade... Foi bem legal... Boa... O gráficozinho está aqui... O plotly não está aqui... Mas ele vai estar... Aí eu falei assim... Beleza... Eu estou... Já estou feliz com o meu... Meu site... Comitei... É... Meu site... No meu post... Post... Poliglota... Ok... Subiu... E... Fechou... Aí a gente tem que esperar um pouquinho... Que é que ele vai pensando... Pensando... Está um pouquinho mais pesado agora... Não... Acho que é só a minha internet... Que está ruim mesmo... É... Cadê nosso site? Tinha fechado aqui... Deixa eu ver se eu fechei... É... Tá... Então eu tenho que ir aqui nos settings... Nosso linkzinho... Por enquanto não... Ali, ó... Exemplo de post poliglota... Aqui está a minha descrição... A post que mostra que dá para trabalhar com R, Python, SQL, etc... Está no mesmo lugar com a Remarkdown... Aí... Uma coisa legal... Se você não coloca... É... Uma imagem... Que você escolhe... Ele vai tentar pegar uma imagem lá do seu post... Tá... Ele é espertinho nesse sentido... Ele vai ser... Ah... Já que você não colocou nenhuma imagem padrão... Eu vou pegar essa aqui que tinha lá... Tá bom... Beleza... Eu curti... Para mim está representando muito bem o meu post... É... Aí aqui, ó... Atos... Se eu clicar vai para o meu... Para o meu site... Se eu clicar vai para a minha... Para a minha empresa... É... Publicou... Aqui, ó... Eu tinha colocado... Lá em cima... O tal do... Toque... Table of Contents... Igual a True... Só o fato de ele ter colocado isso... Ele colocou para mim... Um Table of Contents... Gráfico... Código... Eu posso navegar aqui facinho, ó... Olha o gráfico aqui... Né... E pronto... Está na internet... Se vocês jogarem assim, ó... Esse... Deixa eu colocar aqui também, ó... Criar portfólio... Isso aí é uma maravilha, hein... A galera vai curtir demais... Agora pensa no Rubens... Que acabou de mostrar... O trabalho que ele fez... Com o código de R... É só copiar e colar... Ele renderiza... Ctrl Shift K... E sobe... Pronto... O trabalho dele está para todo mundo aprender... Então isso é muito bom... Para você divulgar o seu trabalho... Eu acho que quanto mais gente da comunidade souber essas coisas... O GitHub Pages e o R Markdown... Mais gente vai começar a divulgar... Assim como você faz divulgando... Muito trabalho do pessoal nos seus sites... Se cada um conseguir fazer isso, né... Vai ser melhor ainda... Não precisa só um... Ter esse trabalho... De divulgar o trabalho de todo mundo... Todo mundo vai divulgando o seu trabalho... E vai fazendo portfólio... Vai vendendo R... Vai disseminando a palavra do R... Aí ó... Aí o plot... Só para fazer... Só para vender para o chefe aqui, né... E é isso... Esse é o nosso blog post... Aqui sempre faz... Um blog post... Com destil... Show... Vou parar de falar aqui... Acho que a gente pode até agora discutir... Tecnicalidades... Ou de detalhes que eu não falei... Como que faz isso... Como que faz assado... Mas o principal aqui... Para sair do zero... A gente já tem... E eu deixei esse post aí... Realmente o passo a passo... Vou até colocar depois... No meu blog oficial lá... Da Curso R... Para... Para ficar para sempre aí... Para o pessoal consultar... Sensacional... Mandei o link aqui para a galera... Já adicione aí... O professor Atos... O cara fera demais... O pessoal lá da Curso R... Top 10 Galáxias... Então já vi aí também... Eles têm vários cursos bem legais... Dá uma olhada aí... No site deles... E... Adiciona aí o Atos... No... No LinkedIn... Um cara aí... Muito ativo também... No LinkedIn... Estou sempre vendo... Os posts dele também... Muito legal... Compartilhando lá com a galera... E... A gente tem aqui... Algumas perguntas finais... Então... A gente pode fazer aqui... Mestre... O que você acha? Lógico... Claro... Beleza... Bora lá então... Então... O Eliezer falou... Muito mais dinâmico... Que usar o R-Connect... Na verdade... Não foi uma pergunta... Foi uma afirmação... Aí... Ele falou... Programação paralela... Python e R... É tendência... Dá para brincar também... Total... Boa... Olha aí... Professor... Gostou da ideia... Vai fazer o... Critical Path... Aí no distil... Vai botar lá para a galera... Ah... Bota fé... Vai ser animal... Boa... Superou minhas expectativas... Super Maratona... Muito bom... Valeu... 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 Sempre apoiando... Simone Galdino... Excelente... Muito bom... Olha aí... Marcos Martins... Olha aí... Atos sempre detonando em R... É... Isso aí cara... Melhores... Eu quero que meus alunos aprendam com os melhores... Isso aí... Boa... Sensacional... Então galera... É... Então eu vou deixar aqui... É... Se você quiser o certificado aqui da live do Mestre Atos... Né... Então... É só você colocar aí o... 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 Suas informações aí no formulário... Tá... Por gentileza... E... Opa... Calma aí que esse negócio está ruim de copiar... É... Aí... É só você colocar as suas informações aí... Por gentileza... E também deixar um recado aí para vocês... Que quem quiser... Conhecer a comunidade de estatística... Nós estendemos aí as inscrições... Até o final da maratona... Tá... Então... Fiquem à vontade aí para... Para conhecer também... Muita coisa legal também... Tem... É... E seu estado da arte aí também... Bem... Bem maneiro... É... Então o pessoal aqui está rasgando de elogio ainda... Ó... Cadê o... O Wester Wagner... Show de bola... Bem bacana... O uso do Leaflet foi a melhor parte... É... Eu sou vendedor... Cara... Eu coloquei plot e Leaflet não à toa... Né... Com certeza... Muito bom mesmo... Acho que... E ainda mais o SQL também... Né... Que a galera curte também... É... SQL e Pardo... Pô... Estamos juntados... A gente não pode... Pois é... Não... Com certeza... Show de bola... Maravilha então cara... Tudo de bom aí... Né... Volte sempre... Obrigado aí pessoal... Também pela presença... Né... E... Vamos para a próxima então... Né... Vou mandar aqui o link da... Da próxima... A gente vai receber aí o... Mestre Matheus Chichelheiro... Ele que é Data Science... Ele é Data Science Team Leader... Lá na Robolaura... Gestão e Processos Eficientes na Saúde com Inteligência Artificial... Tá... Quem vai acompanhar vocês é o meu estagiário... Tá... Eu vou... Vou dar uma descansada também... Que eu também sou filho de Deus... E... É... Eu vou... A gente vai então para outra sala lá... Então... Vou colocar aqui o link para vocês... E... Quer mandar algum link aí mestre... Para o pessoal... Fica à vontade... Só agradecer... Conhecer minha... Conheço a minha empresa lá também... A gente é da CursoR.com... A nossa comunidade também... É... Tem a mesma... Mesma missão aí do Tiagão... Que é disseminar a palavra... Data Science... A gente é mais no R... O Tiagão também é do R... Mas ele é de todas as tribos... É... Então a gente admira o seu trabalho... Obrigado mais uma vez pelo espaço aqui... Seve um prazer... E tamo junto... Façam seus blogs, hein... Quem for fazer blog... Manda para mim aí... Boa... Vou ficar feliz... Marca o status de dados e a CursoR lá... É... Faça o blog e manda para nós aí... A gente divulga para todo mundo... Link do CursoR... Fiquei curioso... Boa... Veja aí... É... O professor Atos mandou aí... Se você vai entrar lá no blog... Você clica lá, né... Vai no site do... CursoR... Não é isso? É... Não vai... Vai para vários sites lá... Oi? Vai para vários sites... Não vai não? Ah, então manda aqui... Manda aqui, pô... Manda aqui que eu mando aqui para a galera... Cadê? Aqui, ó... CursoR.com... Ah... A gente tem livro... A gente tem material de graça aí... A gente está sempre na comunidade... A gente gosta muito de R... Gosta muito de falar de R... Gosta muito das pessoas de R... A gente... Boa... A gente também tem nossos cursos bacanas lá... Professores sensacionais... Então vamos juntar aí... Boa... Sensacional... E o... Aquele do... Acho que é do Julhão, né... Aquele de TextMine... Eu estou sempre consultando aquele... De TextMine... Do String R... Sim... Um post lá de... Ensinando, né... Trabalhar com o String R... Sensacional... O Julhão é... É o cara fera... Sim... Boa... Show de bola... Então... Maravilha, cara... Tudo de bom aí... Vou tirar aqui... E aí a gente vai para outra sala, galera... Então... É... Roubou Laura com o Matheus Chichileiro... Então... Segue aí... Está na descrição o link... E também está aqui no... Vou mandar aqui agora para vocês... Caramba... O negócio está ruim de copiar aqui os links hoje... Partiu... Boa... E está com super convidado também a assistir... Valeu, mestre Atos... Tudo de bom aí... Um abraço... Obrigado, Thiago... Valeu... Tchau, tchau...